Você lembra algum prato que tem, não sei o que, assim? Você tá querendo me enlouquecer? Você tá falando que você é fechazê, você tá ficando louco, né? No documentário, Juliette assistiu uma parte que se machucou bastante ao ver. Foi como uma retrospectiva, ela olhou vários momentos e um deles, ela viu todo mundo da casa falando dela, mal dela. Inclusive, a Camila, que tava até olhando pra trás, na rodinha também falando mal, e olhava até pra trás pra ver se a Juliette tá vindo e ia pegar ela também falando mal da Juliette. Ela se surpreendeu, não tinha visto. O João ficou quietinho lá, mas também tava na roda. Mas a Camila também falou alguma coisa mal dela. Só que a Camila se dizia amiga dela. Então, ela se surpreendeu bastante e ficou chocada abrindo um bocão quando viu essa cena. Reparando direitinho, a gente vê que a Camila tava lá na rodinha, falando, ria, botava a mão na boca. Olhava pra trás toda hora pra ver se a Juliette tava vindo do quarto. E aí, gente? Vocês querem mais do documentário, episódio 3? Fiquem ligadinhos aqui no canal, que já, já, já posto. Corre aqui pra assistir os nossos outros vídeos e deixe aquele super like.